Eu sou o Zé Neves, e eu sou o Luiz Paixão, e a gente tá na TV Hortolândia! Se você é da cidade de Hortolândia, ou mora aqui na região, e gosta de um bom entretenimento e comida boa, você precisa conhecer o Boteco do Véi Mané. Hoje a TV Hortolândia está aqui pra poder prestigiar um showzaço de stand-up com a Comédia 019. Aqui vai se apresentar a Luiz Paixão, Zé Neves. Fala povo, o povo fala. E eu tô aqui com o Vitor, que é fanzaço do Luiz Paixão, do Zé Neves, da Comédia 019. Vitor, conta pra gente, como é que tá a expectativa pro show de hoje? A expectativa tá demais, viu? O Zé Neves, o Luiz Paixão, eles arrastam multidões, né? Eles sempre fazem shows aqui na região, e eu não perco uma, viu? Porque eles são demais. E você já conhecia a casa do Boteco do Véi Mané, ou é a primeira vez que você vem? Já conheço, sou frequentador aqui da casa. A casa é muito boa, é um ambiente familiar, é um ambiente enconchegante, e recomendo. E eu tô aqui agora com os caras do Humor Regional, Zé Neves e Luiz Paixão. Zé, conta pra gente, como que surgiu a ideia do Comédia 019, né? Que você já tem apresentado aí há algum tempo. Cara, primeiro, obrigado por vocês terem vindo aqui, obrigado por esse papo aí, um abração pra todo mundo que tá assistindo. O Comédia 019 surgiu quando eu e o Luiz Paixão, a gente começou a trabalhar junto na rádio. Eu já tinha alguns shows de stand-up em andamento, que a gente produz e apresenta. E o Paixão já tinha alguns shows também. E ele falou pra mim, por que a gente, agora que estamos juntos trabalhando na rádio, por que a gente não une forças, né? E a gente cria o nosso projeto e juntos a gente faz o show. Eu achei a ideia muito legal, eu falei, pô, vambora. E ele que chegou com o nome da Comédia 019 pra atender, né? Pra dar essa ideia de que a gente atende a região do DDD 019. De lá pra cá, graças a Deus, a gente tem trabalhado bastante, levado bastante stand-up aqui pra região de Campinas. Que legal. E Paixão, tira uma dúvida que eu acho que é uma dúvida geral do público. Certo. Cara, o pessoal tá acostumado a te ouvir na rádio. Fazer rádio e tá no palco, tem muita diferença? Cara, tem diferença porque no stand-up é mais texto roteirizado, mas tem uma coisa em comum que é o lance do improviso. Então, num bar a gente troca ideia, faz piada na hora, e na rádio é 100% improvisado. Então, a gente junta os dois e leva pro stand-up e pra rádio também, entendeu? Faz essa mistura. E eu tô aqui com a Carol, responsável pelo Boteco Vem Mané. Carol, que hoje vai ter um showzaço de stand-up, a gente sabe. Mas conta pro público um pouco das atrações que o Boteco já trouxe e o que pretende trazer nos próximos meses. Lucas, primeiramente eu gostaria de agradecer a presença da TV Hortolândia aqui no nosso Boteco. Sem dúvida, é um evento incrível, que a gente preparou com muito carinho. A casa já é conhecida pelos eventos de rock, o sertanejo, os sambas que a gente faz. Então, assim, o stand-up veio pra consagrar a casa. E, Carol, eu ouvi falar que aqui vocês têm uma costela que, assim, é divina, dos deuses. Conta pro público também um pouco do cardápio de vocês, da culinária de vocês. O que mais vocês têm? Lucas, modéstia à parte, a nossa costela aos domingos, com música ao vivo, é um sucesso. Só que a gente também tem a feijoada e a parmegiana, que já são carimbadas aqui na casa. É isso aí. Se você não conhece ainda, corre aqui pro Boteco Veimané, que tá na Avenida dos Estudantes, número 501. Você não pode perder. Obrigado, obrigado. Boa noite, Hortolândia! Boa noite!